Olá, eu sou o Américo Esperandio. Hoje nós vamos falar sobre velocidade de sincronismo. Então, me segue aí! Hoje eu vou dar sequência no vídeo que eu fiz do rádio flash que eu uso, que é o YN622C da Yongnuo. No manual, está falando que ele sincroniza em 1 por 8 mil de velocidade. Então, hoje eu vou fazer o teste com ele. Vamos ver se ele realmente vai cumprir o que promete, tá ok? Eu não recomendo o rádio, tá? As coisas que eu estou mostrando aqui, principalmente esse rádio flash, não é o que eu recomendo, eu estou mostrando um negócio que eu uso no meu dia a dia, nos meus eventos, nos eventos de casamento que eu faço. Então, não é o rádio flash que eu recomendo, é o rádio flash que eu uso no meu dia a dia, tá bom? Por que eu falo isso? Porque, como é um aparelho chinês e ele vem lá do outro lado do mundo, às vezes você pode comprar uma peça defeituosa, uma peça com problema. Aí depois fala para mim lá, eu recebi mensagens dos amigos aí, ô Américo, você recomendou um negócio lá e está dando problema e tal. Às vezes vem alguma peça com problema, mas não é todas, né? Os caras vendem muito, né? Então, uma peça ou outra pode ser que caia na sua mão, né? A gente não pode fazer nada, porque a gente não pode trocar, não tem garantia, não tem essas coisas. Mas é um rádio muito bom, tá bom, gente? O que é velocidade de sincronismo? É o menor tempo que a sua câmera consegue deixar o sensor todo exposto para a luz do flash entrar, para a luz do flash chegar no seu sensor, tá ok? Geralmente isso é 1x250, né? Mas nós temos uma limitação. Às vezes a gente quer fazer um height sync, que é alta velocidade, né? A gente quer sincronizar a câmera acima de 1x250. O que vai acontecer é que o nosso flash vai ficar, a nossa foto vai ficar com uma tarja preta, porque não sensibilizou. A primeira cortina abriu, a segunda cortina não deu tempo, o flash pegou na segunda cortina, causando aquela faixa preta na sua foto, né? Eu não vou entrar em detalhes técnicos, depois você pode procurar na internet o que significa height sync e tal, né? Eu sou focado em resultados, então eu vou mostrar para vocês como que funciona e vamos ver se o radinho aqui vai chegar a 8.000 de velocidade, tá ok, gente? Então, me segue aí, vamos lá fazer as fotos. Aqui está a Natália e aqui está a Gabriele e aqui está o Rafinha. Ele está com dois flash na mão, mostra lá Rafinha, dois flash na mão com dois rádios, né? Eu vou primeiro fazer a foto fotometrando o fundo e vamos ver como que vai sair o fundo dessa foto. Fotometro o fundo, deixo certinho a fotometria pontual, fotometria central. Eu vou aumentar a velocidade para ir escurecendo o meu fundo, né? Vou fazer só uma foto agora aqui do fundo para vocês terem uma ideia de como que está, tá bom? Ó, rapidinho. Primeiro eu fotometro o fundo, não é isso? Olha lá, fiz a foto da Bibi, sem o flash, tá bom? Primeiro, uma. Segura, querida. Aí, mais uma filha, segura. Deixa eu ver, fotometrei o fundo. Então pronto, eu fiz a foto, eu vou mostrar aqui, olha a foto aí como que está. Fotometrando o quê? A fotometria central. E agora eu quero o fundo mais escuro, né? Então, agora eu vou subir a velocidade, ó. Vou subindo a velocidade. E vou colocar pelo menos 1250 de velocidade. Mas ainda não liguei os meus flash, tá bom? Vamos ver como que fica aqui. Chega pertinho uma da outra, tal. Chega pertinho um pouquinho. Aí, bacana. Ah, que linda. Aí, menina. Deixa eu ver. Olha a foto como que ficou aí. O fundo ficou mais escuro um pouco, mas ainda está sem luz na frente. Então, agora que eu vou colocar o meu flash, tá bom? Vamos lá. Liguei o rádio. Vou dar uns segundinhos para sincronizar. E agora, vou jogar o meu flash. Vamos lá? Querida, vou jogar o flash. Conversa um pouquinho só com a Bibi. Ó, Bibi, tudo bem? Como vai você? Aí. E aí, o que é isso aí, Bibi? O que é isso aí? O vento? Aí, agora sim. Aí, ficou legal. Aí, deixa eu ver. Olha lá. Então, eu fotometrei com 1250 de velocidade. Eu estou usando o ISO 100, ISO 50 aqui, tá bom? Agora, eu consegui equilíbrio. Eu tenho o fundo na mesma exposição que a frente, usando os dois flashes aqui. Então, é mais ou menos isso que a alta velocidade vai me dar, tá bom? Eu vou agora fechar completamente o fundo da minha foto. O que eu vou fazer? Eu vou subir para 2500 de velocidade. Vamos ver como que fica. Vamos ver. Vai lá, filha. Fica de pé, filha. Faz uma pose de Barbie para mim. Fica de pé. Aí. Mais uma. Chega mais pertinho um pouquinho. Ô, Rafa. Chega mais um pouquinho só perto. Aí. Valendo, filha. Uma. Aí, bacana. Mais uma. Abraça o Bibi por cima assim. Ô, Bibi. Tudo bem, querido? Aí. Deixa eu ver mais uma. Aí, deixa eu ver. Espera, não deu tempo. Aí. Aí, deixa eu ver. Aí. Olha só. Põe seu chapéuzinho um pouquinho de lado assim, filha. Vai lá. Joga de novo. Vamos lá. Aí, segura assim. Não, não. Segura você. Segura o chapéu assim. Gente que fez. Segura o chapéu. Gente que fez. Olha para ela, Bibi. Olha que vinha entojada. Ah, mas esse cabelo tinha que estar para o outro lado. Aí. Aí, filha. Olha para mim. Mais uma, hein. Valendo. Aí. Olha que bacana. Que bacana, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Então, o que eu fiz? Eu coloquei 2.500 e já deu para me apertar bastante o fundo. Isso me causa uma sensação de noite. Um dia mais escurecido assim, me dá uma foto mais escurecida assim, com poucos pontos de luz, eu consigo isolar o ponto de interesse de uma maneira mais fácil também, tá bom? Então, a gente, às vezes, usa bastante esse tipo de foto, tá ok? Então, vamos para outra locação, que eu vou mostrar para vocês como eliminar completamente o fundo, tá bom? Vamos trabalhar com o céu agora. Vamos lá. Segue aí. Vamos embora, vamos embora. Agora, eu fotometrei no céu, né? E usei a velocidade 6.400. Então, vou fazer a foto com 6.400 de velocidade. O flash chega bem pertinho, porque a luz do flash quase não alcança lá. Depois eu vou explicar isso. E o que eu vou fazer? Eu vou abaixar a câmera o máximo, para pegar o máximo de céu possível, tá bom? Então, vamos tentar deixar essa foto bem bacana aí, para vocês verem como que fica. Segue aí. Vai lá, filha. Segura a mão da alta, segura a mão da alta. Ok. Uma. Aí, na jovem. Duas. Não, outra pontua. Para cá, para cá, para cá. Olha os dois para cá. Ok, volta a pontua. Aí, meu bem. Pode ver mais um pouquinho. Vai lá, gente. Me segue aí. Vamos para outra locação. Vamos lá. Gente, só uma pequena observação. Na Canon é Height Sync, tá? E na Nikon é AutoFP, tá bom? Então, na Canon é um nome e na Nikon é outro, tá bom? Aqui, o que eu fiz? Eu usei o Rafa com o Softbox, né? Com o Flash só e o Softbox. Empurrando, ajudando a empurrar a luz, né? Escurecendo bastante o fundo e empurrando a luz, para dar a possibilidade de escurecer mais o fundo. E aqui, eu fiz a foto com oito mil de sincronismo, tá? Então, o rádio, realmente, ele funciona com oito mil de sincronismo, tá bom, gente? Isso que faz a gente optar por esses rádios que vão até mais alto na velocidade de sincronismo. Beleza? Por isso que eu gosto pra caramba do Yung Noh, o YN622C. Eu vou fazer mais uma fotinho, só que dessa vez, mudando o ângulo. As meninas vão ficar pra cá e eu vou ficar pra cá. Por quê? Porque eu quero pegar essa luz que entra no contra-luz, né? Beleza? Vamos lá. Vem cá, meninas. Pode vir, ó. Deixa eu ver aqui. Aí, deixa eu ver. Aí, bacana. Aqui eu tô usando oito mil de velocidade, tá, gente? Então, eu tô anulando praticamente o fundo. E anulando não, né? Deixando ele dentro de uma fotometria um pouquinho mais fechada. E agora, eu vou anular ele completamente. O que eu vou fazer? Eu vou abaixar o ISO o mais possível e vou deixar com sincronia em oito mil de velocidade. Vamos ver se a foto sai. Chega lá pertinho dela, Bibi. Dá. Ok. Dá aí. Aí. Bacana. Ok. Bem fechadinho em cima. Pode ir. Bacana. Parou. O que que eu fiz aqui? Eu fotometrei o fundo e fechei bastante. Velocidade de oito mil, tá, gente? Nós estamos fazendo a foto com velocidade de oito mil. Então, o flash, ele tá sincronizando certinho. O que que é o Height Sync? Como eu expliquei, ele é na frente. É uma deficiência mecânica das nossas câmeras, né? Que sincroniza, consegue sincronizar a foto, a cortina ali, o sensor, até 250 de velocidade. Algumas câmeras, tem umas que vai até 200, dependendo da câmera, tá bom? Mas a maioria é 250. O Height Sync, o que que ele faz? É o flash, ele vai ficar o tempo todo que a foto está sendo exposta, ele vai ficar soltando, disparando. Ele vai pegar aquela potência que ele precisa e vai dividir em vários flashes. Muitos flashes. A gente não vê porque é uma fração de segundo, né? Mas ele vai ficar o tempo todo disparando. Ele vai pegar aquela potência e vai dividir por vários flashes. Por isso que ele consegue sincronizar toda a foto em alta sincronia, em oito mil de velocidade. Tá bom, gente? Então, o que que eu fiz com a Bibi aqui? Coloquei, com a Gabriele, eu coloquei bastante perto o softbox, pra suavizar bem a luz e fechei o fundo lá, né? Dá uma olhadinha aí, vê se consegue ver, Jorna. Tá manual ou tá? Fechando completamente o fundo, eu deixo essa luz igual se fosse dramática, né? Uma luz mais dramática um pouco, né? Tem muita gente que gosta da luz, eu gosto também. Não é sempre que eu faço não, tá? Mas uma fotinha ou outra é muito bacana fazer. A gente usa muito essa luz em editorial de moda e tal, que também é bem bacana também. Agora eu vou fazer com a Nath e vou fazer com um pouco de velocidade, um pouco menor. 2.500. Vamos ver como que fica a foto. Vamos ver como que fica a foto. Vamos ver como que fica a foto. Eu testei várias configurações, né? Então eu testei 1.000, 1.200, testei também 1.600, 2.000, 2.500, 3.200, 4.000, 5.000, 8.000 e assim por diante. Então é o seguinte, amigos, é o rádio flash que eu uso, tá bom? É o rádio flash que é o melhor custo-benefício hoje em dia, né? Porque ele não é tão caro. Ele é um rádio que ele dá, ele custa por volta de 350 a 400 reais. O dólar subiu um pouquinho agora, né? No Brasil, se você tiver como comprar lá fora, você consegue um preço bem mais em conta, tá ok? Então eu vou fazer só mais umas duas ou três fotinhos aqui e eu mostro pra vocês como eu tô fazendo, pra postar pra vocês, pra vocês verem aí, tá bom? Me segue aí. Vem, queridas. Vem, vem, vem. Vamos subir lá pro Lido Márcio. Vem, vem, vem. É isso aí, amigos. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não esquece o meu joinha, de compartilhar, de deixar os comentários aí, né? E tem o Patreon do Letra na Foto. Dá uma visitada lá, tá? Se quiser contribuir lá, é bem pouquinho o valor e ajuda pra caramba, tá bom? Dá um joinha pro meu papai e segue aí. E segue aí.